salve salve galerinha massa do meu canal é isso aí gente hoje nós estaremos saindo para uma região aí para a gente ver como está realmente a vegetação depois de uma semana já aí que já vem chovendo aí a gente vai ver realmente como está a natureza aí beleza valeu vem com a gente aí ao você chegar nesse vídeo aí não esquece de deixar o seu joinha é isso aí vamos que vamos se inscreva se você não é inscrito beleza é isso aí filha valeu é isso aí galera estamos saindo agora rumo à descoberta das novidades que a natureza nos oferece e é isso aí vamos que vamos é isso aí galera estamos aqui ainda a cidade logo a gente vai estar procurando uma saída para pesquisarmos como está e como estão as mudanças e depois da chuva a gente vai se inscrever e aí A CIDADE NO BRASIL já choveu bastante graças a Deus e aqui agora a gente já percebe algumas vidanças que quase que já saíam da cidade muitos buracos pelas ruas é pai, você manda isso para ver no canal sim e é isso é isso E aí, os efeitos da chuva, olha os águas aí, a erosão, hein? É isso aí, galera, vamos ter que chegar nesse vídeo aí, não esqueça de deixar o seu joinha! Não, sabe que é o meu canal, né, papai? Pode ser, pode ser, pode ser, pode passar aqui, não é? Aqui, viu? É isso aí, as mudanças que a chuva traz, tanto realmente nas estralhas, quanto na vegetação. Já consegue perceber a diferença, os matos tudo brotando, umas árvores já totalmente bem verdinhas. É isso aí, gente. Bonito que fica. Os lugares, depois que a chuva, a chuva chega. Bonito que fica. vamos que vamos galera, é isso aí, não esqueça de deixar o seu joinha ao você chegar aí nesse vídeo inscreva, compartilhe se você ainda não é um inscrito e bora que bora o que é pai, você está falando aí? inscrever no canal né papai, o que mais? o menino está ali pedindo, se inscreva no canal, como é que é pai? fala todo mundo, é? fala mais alto aí, o que mais tem que fazer? deixar like isso aí isso aí gente o que está bem, o que dá a força e a coragem é do meu mundo Deus dá a força e a coragem, vamos ver pai está certo é por aqui, o pessoal tem que encontrar uma noite aqui só aproveitou aqui a chuva para podar as cercas e aí, conhecido como pecado pelado, isso aí dá uma cerca muito linda na zona rural, o pessoal olha só o que eles fazem eles cortam tudo bonitinho, fica parecendo um muro, tem pouco tempo está tudo brotadinho de novo a gente vai estar chegando galera, nenhuma barraginha aqui próximo da cidade, há 15 quilômetros há 10 dias atrás não tinha absolutamente nada de água mas é isso aí gente, como eu estava falando há 10 dias atrás a gente passou por aqui aqui tem uma barraginha, não tinha absolutamente nada de água, a gente vai estar descendo nela aí para mostrar para vocês a quantidade de água que chegou já mostrou já mostro para vocês deixou correto tem medo de cair, caiu da água tem medo pai? tem medo tem medo de afundar acaba a filha é isso aí gente acho essa é a barraginha as coisas eu estava falando olha só a gente vai estar aproximando um pouquinho mais ali a gente vai ver realmente a quantidade de água que já conseguiu juntar depois de algumas chuvas que já deu aqui na nossa região é isso aí olha só que beleza de quantidade de água as pessoas lá em cima já estão fazendo algumas plantações deixa eu dar um zoom aqui para dar uma buscada naquela olha só lá em cima o pessoal já estão fazendo algumas plantações e é isso aí gente show de bola vamos que vamos vem comigo gente é isso aí não esquece de deixar aí o seu like se inscreva aí nesse canal porque sempre está tendo novidades para você gente esse lugar aqui quando chove bastante outras barragens enchem e aí sangra para essa aqui essa barragem essa parte todinha aqui ali é a tapagem ali em cima depois daquela árvore ali que vocês estão vendo essa parte todinha até ali perto do carro fica lotado de água mas por enquanto a quantidade aqui ainda é razoável mas dá para vocês perceberem aí que já tem uma quantidade bem significativa de água não dá para filmar tudo do outro lado porque tem algumas árvores ali no meio mas também tem água ali perto daquela rocinha e é isso aí é muito bonito viu gente e se vê olha ali algumas plantinhas fala papai diga quer jogar uma pedrinha no lago meu pai ela gosta de fazer isso deixa eu ver se papai arruma uma pedrinha aqui para você jogar no lago opa achei uma aqui ó olha que pedrinha pronto atira essa pedrinha lá no lago meu pai vai vou estar filmando daqui vai joga forte vai eita que beleza é isso aí viu é a mãe ficou com vontade de jogar também está caçando uma rapaz olha só é eu vou também aproveitar para caçar uma para me jogar vamos ver por aqui onde a gente acha uma pedrinha vamos 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 que vamos para ver aqui gente olha pedra por aqui está difícil viu a churrada a churrada acabou levando para dentro da barragem achou uma meu pai deixa eu ver você é fantástica deixa eu ver nossa essa é gigante vai tirar água quase todas dentro da água pai muito grande olha só o tamanho da pedra que ela achou ali ela quer jogar ali ela pesa quase o é quase o peso dela olha achei outra aqui pai essa aqui dá hein olha ali aqui gente parece uma pedra preciosa toma meu pai aqui ó acha achou outra aí vai lá vai lá vai lá jogar vai pronto atira lá na água vai cuidado para você não atolar aí ainda bem que aí você está no caminho da enxurrada né isso joga joga forte vai bem forte eita vai pai mais uma isso é pesado hein ae que beleza muito bom tá bom tá bom meu pai show de bola é isso aí valeu gente é isso aí a vocês chegarem nesse vídeo olha só a gente até desse lado aqui está tendo já agora só muito bonito viu umas casas lá para cima e é isso aí vida é natureza o poder de Deus aí manifestando sobre a terra rapidinho a vegetação fica completamente verde daqui mais uns sete dias é vai estar realmente bem mais verdinho e a menina está animada demais vai lá pai joga mais uma então amanhã arrumou uma para você mais uma é isso aí é isso aí show de bola eita vai pai mais uma tira mais uma cuidado para não vai ae valeu é isso aí gente valeu tchau tchau